Você sabe o que são as primárias nos Estados Unidos? E os cálculos que só existem lá? Já ouviu falar? Vamos ser sinceros, a eleição nos Estados Unidos é meio complexa de entender, né? É por isso que o G1 está com uma série de vídeos e podcasts para explicar diferentes temas das eleições norte-americanas. Eu vou começar pelo começo, que é algo que não temos aqui no Brasil, as prévias. A votação para escolher o presidente vai acontecer só em novembro, mas antes são escolhidos os candidatos que vão disputar essa eleição. Como assim? É que os eleitores de cada estado votam para decidir qual dos pré-candidatos de cada partido será o escolhido para disputar a presidência dos Estados Unidos. As prévias são realizadas ao longo do primeiro semestre, tanto pelo Partido Republicano quanto pelo Partido Democrata, que são os dois maiores partidos dos Estados Unidos. No Partido Republicano, o principal pré-candidato é o ex-presidente Donald Trump. Ele é réu em quatro casos criminais e pode ser condenado ao longo do ano. Mesmo assim, a maioria dos republicanos provavelmente vai votar nele. Mas Trump tem ainda Nikki Haley como adversária. Descendente de imigrantes indianos, Haley é ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Ela é considerada uma conservadora com posições mais moderadas que Trump. No Partido Democrata, o principal pré-candidato é o atual presidente Joe Biden. Mas ele não tem privilégios. Mesmo estando na Casa Branca, Biden ainda precisa vencer as prévias. Ele é o favorito, mas está disputando a indicação com outros dois pré-candidatos menores. Um deles é a autora de livros de autoajuda, Marianne Williamson. E o outro é Dion Phillips, que é deputado do estado de Minnesota. Mas não tem só um tipo de prévia nos Estados Unidos. Existem as primárias e os cálculos. E cada estado decide qual modelo adota. Nas primárias, o voto é secreto e escrito em uma cédula de papel, que é depositada em uma urna. Elas são organizadas pelos governos locais ou estaduais. Já os cálculos costumam ser organizados pelos próprios partidos. Eles são o modelo mais antigo de votação que ainda está em vigor nos Estados Unidos, datando lá do século XVIII. Nele, basicamente, os filiados partidários se reúnem em pequenas assembleias para discutir e escolher qual pré-candidato apoiam. Nos cálculos, cada pré-candidato envia representantes, que são conhecidos como delegados. Eles fazem discursos sobre as propostas de governo, discutem diferentes temas com quem está ali e trazem argumentos contra seus adversários. Quando o debate termina, os eleitores votam, mas sem urna. E aqui também existem diferenças entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. No Republicano, o voto é secreto e escrito em uma cédula de papel que é entregue aos organizadores. No Democrata, o voto é aberto e declarado na frente de todos. Nas diferentes assembleias, os filiados do partido levantam suas mãos para a contagem. As prévias norte-americanas, sejam elas no formato de primárias ou de cálculos, acontecem em diferentes datas nos diversos estados. Elas começaram no dia 15 de janeiro e vão até 4 de junho. Depois disso, os resultados são oficializados nas convenções nacionais de cada partido. E tem mais um detalhe sobre esse processo. Como a eleição nos Estados Unidos é indireta, nesse momento, entram em jogo de novos delegados. Aqueles que representavam os pré-candidatos nas prévias, lembra? Para ficar mais fácil de entender, podemos considerá-los como intermediários. Ou seja, os delegados representam os eleitores nas convenções dos partidos e votam nos pré-candidatos que eles também representam e que foram escolhidos nos diferentes estados. Ao final das prévias, os pré-candidatos que conseguirem mais delegados serão aqueles que se tornarão os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho